Olá, muito boa tarde. Segundo dia de paralisações no Estado por causa do parcelamento de salários. Servidores bloqueiam a entrada no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Grande parte dos alunos da Rio Estadual continua sem aula. Na segurança pública, os portões de quartéis da Brigada Militar estão bloqueados em várias cidades do Estado. Em Porto Alegre, viaturas ficaram presas no pátio com o apoio das mulheres e brigadianos, de policiais civis e agentes da SUSEP. Não há perícias nem deslocamentos para audiências. Os servidores da SUSEP só atendem casos graves, com pelo menos 30% do efetivo no Instituto Psiquiátrico Forense. Número que também foi mantido nos presídios, inclusive naqueles que tinham indicativo de entrega total dos postos de trabalho à Brigada Militar. Exemplo dos presídios, charqueadas, são três penitenciárias lá que fizeram, sinalizaram para o sindicato, Pelotas, Osório, entre outros presídios que já demonstraram a disposição. Ontem mesmo, charqueadas, fez o comunicado, só que a Brigada Militar não ofereceu força de trabalho substituta. Então ficamos num impasse, os servidores querendo sair na sua totalidade, mas não tem quem o substitua lá em charqueadas, por exemplo. Os protestos já começaram na madrugada, com a queima de pneus da BR-116 em Esteio, um pouco antes do Parque de Exposições Assis Brasil. Em Porto Alegre, as esposas de brigadianos e funcionários de outras áreas, como a Polícia Civil e a SUSEP, trancaram a saída de vários batalhões. Como é hierarquia e é militar, eles não podem fazer paralisação, então nós viemos, fazemos a paralisação, fazemos o aquartelamento para eles, para que a gente possa ter uma resposta. Já estamos vivendo no banco, daí ainda vai entrar mais 30 dias e o aluguel não está pago, vem-se hoje, a gente não tem mais o que fazer. Já pedimos ajuda aos familiares para poder comprar leite, fralda para o nosso filho, sete meses, porque a gente não tem mais onde tirar. Com o bloqueio no 19º Batalhão, todas as viaturas de patrulhamento da região do Partenon ficaram no pátio. Na academia de polícia, os ônibus não puderam entrar e dois grupos de estudantes e oficiais saíram para o patrulhamento no centro, a pé. Já no quartel da polícia montada, também na Zona Leste, cavalarianos e viaturas foram impedidos de sair, mas o confronto foi evitado. A polícia militar é uma polícia inteligente, ela age conforme os direitos dos trabalhadores e o comandante do regimento achou de bem, interviram o confronto, evitou o confronto e a viatura voltou para o aquartelamento. O comando da Brigada Militar não confirma o aquartelamento e garante o atendimento à população. Nós vencemos grande parte dessas dificuldades que surgiram na manhã e nós temos hoje uma cobertura de praticamente 90% dos efetivos em Porto Alegre. Bom, agora vamos ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde está sendo realizada a 38ª edição da Expo Inter. Lá está a Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Há reflexos da paralisação aí na Expo Inter? Boa tarde, Marcelo. Sim, por aqui, os fiscais agropecuários que controlam a entrada e a saída de animais do Parque de Exposições Assis Brasil continuam com as atividades paralisadas no turno da tarde pelo segundo dia aqui na Expo Inter. E esse protesto deve seguir pelo menos até quinta-feira. Os cerca de 60 técnicos agropecuários que atuam na Expo Inter aderiram ao protesto contra o parcelamento do salário dos servidores e restringiram o atendimento na feira. Nenhum animal entra nem sai da Expo Inter entre o meio-dia e as seis horas da tarde. O atendimento só é feito pela manhã e à noite. Nesta segunda-feira, alguns caminhões carregados foram pegos de surpresa e estão aqui aguardando pela retomada do serviço de inspeção animal. O papel dos fiscais é garantir a sanidade dos animais que participam do evento, inclusive para prevenir doenças como o mormo, que afeta os cavalos. Sem inspeção, não é permitida a entrada. Por isso, a recomendação para os produtores que ainda pretendem levar animais à Expo Inter é antecipar a fiscalização. A maioria dos animais de argola, de exposição, já entraram. Agora ainda ficam ao redor de 2 mil animais que entram, tanto para os remates como para algumas provas que ocorrem durante a feira. Então, possivelmente, esses animais e esses produtores terão que organizar a entrada nos períodos que terão funcionamento. Então, pode ser que tenha um atraso e algumas filas para a entrada desses animais para essas provas e para esses remates. No interior do Estado, os técnicos devem manter 30% das atividades nas inspetorias de defesa agropecuárias. E nós conversamos agora há pouco com o secretário da Agricultura, Hernani Polo, sobre essa situação da paralisação dos fiscais agropecuários aqui na Expo Inter e também falamos sobre o balanço desses primeiros dias de feira. Secretário, qual a posição da secretaria em relação à paralisação dos fiscais agropecuários? Isso deve ou não prejudicar a Expo Inter? Primeiro, é importante destacar que a gente respeita o direito de manifestação, tendo em vista a situação que nós estamos passando no momento. No entanto, internamente aqui no Parque Assis Brasil, os fiscais ou toda a equipe que faz a fiscalização da entrada e saída de animais decidiu paralisar no turno do meio-dia às 18 horas. E, portanto, a equipe está trabalhando das 18 às 24 horas e das 6 ao meio-dia, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Nós construímos isso com as associações para que comuniquem os produtores que tenham que trazer os seus animais e retirar aqui do parque, que façam, então, das 6 da manhã ao meio-dia e das 18 às 24. Então, dessa forma, o andamento, ele transcorre dentro da normalidade. Mais uma vez, aqui, ressaltando que reconhecemos essa situação e respeitamos esse direito de manifestação. Bom, e qual o balanço, então, da Expo Inter até agora, nesses primeiros dias de feira? Bom, é positivo do aspecto de número de pessoas, de visitantes. Nós tivemos aí mais de 160 mil pessoas que já passaram aqui pelo Parque Assis Brasil. É um número positivo, um número significativo de pessoas. Claro que isso está muito atrelado também às condições climáticas que foram favoráveis nesses primeiros 13 dias de feira. Então, a gente espera que até o próximo domingo as pessoas possam retornar ou estarem aqui pela primeira vez visitando a Expo Inter em um parque que nós tivemos um processo de superação muito grande para deixar em condições mínimas de realização da feira. Temos tido o retorno das pessoas que aqui estiveram, dos próprios expositores, de forma muito positiva, dentro das circunstâncias que nós encontramos e de como se encontra o parque hoje. Os próprios negócios também, das áreas que nós tivemos já um posicionamento, a agricultura familiar no sábado e no domingo, foram comercializados em torno de 435 mil reais. Isso é um valor 30%, mais ou menos, acima do ano passado, dos dois primeiros dias de feira de 2014. E também nos animais, especialmente os equinos da raça crioula, que os leilões começaram na quarta-feira e até ontem à noite foram comercializados em torno de 10 milhões e 500 mil reais, superando inclusive as expectativas da própria ABCC e já ultrapassando também o valor de comercialização do ano passado. O setor de máquinas e equipamentos agrícolas, o CIMERS, está fazendo a coordenação, não tivemos nenhuma parcial ainda de volume de negócios e que é o setor que mais movimenta em termos de volume. E o tempo tem contribuído aqui com a Expo Inter. O dia hoje é de tempo encoberto, o sol quase não apareceu, mas depois da chuva, desta madrugada, as temperaturas caíram. E hoje o dia é bem agradável, faz 17 graus neste momento aqui em Esteio. A gente consegue observar que a movimentação é maior nesta terça-feira em relação a ontem. Hoje é dia de as escolas virem visitar a Expo Inter e por isso, então, a movimentação deve ser ainda maior à tarde. Aqui na feira, os animais são os grandes astros. Depois de um dia estressante, eles precisam de cuidados especiais durante a noite. É noite de remate e o tratador dá os últimos retoques neste cavalo crioulo, que será demonstração de qualidade genética em um leilão de cobertura na Expo Inter. O animal é campeão do freio de ouro do ano passado, a maior competição desta raça de equinos no país. A gente passa é bright, o nome do produto que a gente passa, e banho, né? É um belo banho neles e depois tu passa e escova bem escovadinho. O cavalo crioulo é uma raça nobre que exige tratamento especial 24 horas por dia durante a feira. Por isso, é feito o revezamento de profissionais para monitorar as cocheiras. As pessoas que cuidam desses animais não podem pernoitar junto a eles. Então, nós fechamos o acesso e nós, a BCC, chama para si a responsabilidade e cuida desses animais durante a madrugada. A partir das seis horas da manhã, esses portões são abertos e eles têm o contato com os animais. Nesse meio período, os seguranças, os nossos veterinários que fazem o plantão noturno, ficam responsáveis por eles. Com os bovinos não é diferente. Neste estábulo, com vários raça-angos, destinada à produção de carne de qualidade superior, os cuidadores madrugam. A gente fica até duas, três horas da madrugada cuidando, limpando, para o outro dia não precisar levar, extraçar os animais, lavar todo dia. Então, a gente tem um cuidado especial com eles, porque a gente ama os animais. Em um importante evento como a Expo Inter, em que há uma grande circulação de público e os animais estão fora do seu habitat natural, só mesmo a sabedoria dos cabanheiros para dar conta de tudo. No fim da jornada, muitos deles se recolhem neste alojamento na área leste do Parque de Exposições. O local tem espaço para até 250 pessoas. Depois de 12 horas de lida, Matheus estava indo tomar um banho. Mas se engana quem pensa que depois ele foi dormir. Vamos para o baile, vamos para o baile, mas para o baile só um pouquinho, mas depois voltamos para... Porque é Expo Inter, né? Amanhã tem lida de novo. É, amanhã tem lida de novo e assim vai, quando acabar em que descansa. Enquanto isso, na Serra Gaúcha, o trabalho nos parreirais não para. No episódio de hoje da série Na Lida do Campo, você vai ver o trabalho dos agricultores de Caxias do Sul, que contribui para que o Estado seja o maior produtor de uva do país. A família Biondo mora na localidade de São Gotardo, interior de Caxias do Sul. Na sua chácara, há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas, é a uva. Seu Mário faz parte dos 1.800 produtores da fruta no município. O agricultor possui 3 hectares da comum e de mesa. Agora está em época de poda. Ele colhe aproximadamente 80 toneladas de uva. Manter o que tem, porque não temos mais condições de investir mais na propriedade, por fim, de falta de mão de obra. A uva comum, produzida aqui nos parrerais do Seu Mário, é levada para as cantinas, onde lá são feitos sucos e vinho. Já a uva de mesa, essa que a gente vê toda coberta, é comercializada nos mercados. Só para se ter uma ideia, são cultivados em torno de 3.850 hectares de uva em Caxias do Sul. A produção no município é de 42 mil toneladas, entre uvas de mesa e uva para indústria, o que gera uma receita de 37 milhões de reais aos produtores, segundo a Emater. A uva é a principal atividade agrícola do município de Caxias do Sul, sendo que a maior parte das propriedades tem esse tipo de cultivo. Uma questão muito debatida e até preocupante para o futuro da agricultura é o êxodo rural. A maioria dos jovens que nascem no interior prefere buscar vida nova nas cidades, ao invés de seguir o trabalho dos pais nas plantações. Tiago, de 27 anos, ao contrário da irmã, decidiu continuar com o cultivo da uva do lado de Dona Vera e Seu Mário. Eu acho que primeiro gostar de trabalhar aqui, né? E depois a estrutura que ele já me deixou, já tem montada aqui, daí tocar para frente isso que ele me deixou aí. E tu acha que a tua qualidade de vida é melhor por tu morar aqui no sítio e trabalhar com agricultura? Eu acho até que sim, né? Porque estar trabalhando onde eu gosto também, né? Daí eu acho que já isso já é uma qualidade de vida bem melhor, né? E aqui o ambiente também é bom de trabalhar, né? Pensando no crescimento qualitativo dos parreirais, Seu Mário investiu na estrutura das plantações. E assim, incentivou o filho a permanecer na agricultura. Eu sempre procurei, assim, renovar e ir atrás de novas tecnologias, renovar por pensar por ele também, né? Que ele era jovem, para ver, para incentivar que ele ficasse na colônia. Se essa imigração do campo para a cidade continuar acontecendo, a produção de alimentos pode diminuir e, consequentemente, aumentar o preço no mercado. O agrônomo acredita que alguns incentivos podem ser feitos para reverter a intensidade com que o êxodo rural acontece. Eu acho que é incentivos, né? Por parte dos pais, para que os filhos continuem a produção, a propriedade, né? E também incentivos por parte do governo federal, né? Através de linhas específicas, qualificação dos jovens, né? Para que tornar a atividade agrícola mais atraente para os jovens, né? O Rio Grande do Sul é o principal produtor de uvas para processamento, representando em torno de 95% do total de uvas processadas no país. A terça-feira amanheceu com pouco de chuva em Porto Alegre. Apesar de o tempo seguir fechado pela tarde, a possibilidade de chover é baixa. Os termômetros podem chegar a 28 graus. Em Guaíba, a nebulosidade será menor, fez 15 graus esta manhã. E no litoral, muitas nuvens e temperaturas mais baixas. A máxima não passa dos 22 graus em Tramandaí. Processos de aposentadoria. Estão sendo encaminhados para o próximo ano nas agências do INSS pelo Estado. A greve dos servidores do Instituto já dura quase dois meses, mas eles não são os únicos funcionários federais que pararam as atividades. Os servidores do INSS estão em greve desde 7 de julho. A concessão de benefícios está sendo prejudicada. Os pedidos de aposentadoria, salário, maternidade e pensões, por exemplo, estão sendo reagendados para o ano que vem. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, das 109 unidades do INSS do Estado, 70% têm atendimento parcial e 30% estão paralisadas. Dona Valda foi hoje cedo buscar uma declaração de aposentadoria para receber um resquício do FGTS. Foi atendida na agência central do Instituto, mas vai ter de voltar para pegar o documento. Na delegacia regional do trabalho, os servidores estão de braços cruzados há 29 dias. 50% da categoria está paralisada. Eles reivindicam 27% de aumento salarial, melhores condições de trabalho e recuperação do prédio da DRT que está condenado. O prédio foi cercado por tapumes porque há risco da Marquise desabar. A direção do Sindespreve afirma que na década de 70 havia mais de mil servidores trabalhando no Estado. Hoje, somam apenas 54. Daqui a pouco, os servidores federais do trabalho, Previdência e Saúde fazem a Assembleia Geral para avaliar a mobilização. O que é a tendência agora da Assembleia de hoje à tarde? Manter a greve porque não há sinalização dessa negociação. A nossa reivindicação não tem a ver com dinheiro, com gasto público. A nossa reivindicação é acertar o fim dessas metas esdrúxulas, programa de trabalho, acertar a incorporação dessa gratificação no nosso conta-cheque, que é nosso, a gente recebe, ou seja, não muda nada, e as condições de trabalho. Os representantes dos Ministérios do Trabalho e da Previdência não quiseram se manifestar sobre o movimento dos servidores. A partir de outubro, as farmácias dos postos de saúde da capital só vão distribuir medicamentos para moradores de Porto Alegre. Hoje, 40% dos medicamentos da rede pública do município são retirados por pessoas que moram fora da capital. Os remédios ficaram mais caros, os repasses da União e do Estado não foram reajustados e a Secretaria de Saúde da capital aumentou em 100% o valor gasto nos últimos 4 anos. Foram mais de 15 milhões de reais contra 12 milhões dos repasses da União e do Estado. Dentro do programa de racionalização de custos, mas também de melhoria do atendimento, a Prefeitura decidiu fazer como outros municípios. E só vai distribuir medicamentos para quem comprovar a residência na capital. Hoje, 40% dos repasses das farmácias são para usuários de fora, principalmente de Alvorada, Guaíba, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. Envolve, sim, uma cultura de as pessoas entenderem que Porto Alegre, ela continua sendo a referência para atendimento em média e alta complexidade, é extremamente importante, mas também que a gente precisa que as pessoas possam ter municípios para a busca desses medicamentos. Nós vamos dar assistência à saúde, mas cabe cada município suprir das necessidades com relação a medicamento da sua população. Durante o mês de setembro, os moradores de outras cidades serão informados. E a partir de 1º de outubro, só moradores de Porto Alegre, com o cartão SUS, poderão retirar medicamentos. Hoje a gente já tem um sistema que se chama DIS, nas farmácias, a gente vem qualificando as farmácias distritais. Então, nesses ambientes, eles sabem que tem que levar a carteira de identidade e o cartão SUS. E o que a gente tem trabalhado, então, na atenção básica, é que esses documentos também sejam atendidos, pedidos nas outras unidades. A lista em Porto Alegre reúne 130 medicamentos básicos. Os mais procurados são os de uso contínuo, como para diabetes e hipertensão, além de antibióticos. A chegada da primavera vem também, para muitas pessoas, as alergias oculares. E este é o nosso assunto agora com a oftalmologista Roseli Raskin. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, alergias oculares, geralmente elas são contagiosas, a grande maioria? Não, as alergias não são contagiosas. Não são contagiosas, sim. É que a alergia ocular, na verdade, são as conjuntivites alérgicas que a gente está falando. Elas têm que ter um diagnóstico diferencial com os outros tipos de conjuntivites que podem, sim, ser contagiosas. Então, qual a diferença, então, dessas duas? Existem, na verdade, quatro tipos de conjuntivites. As infecciosas, que são contagiosas. As alérgicas, que não são e estão relacionadas à alergia sistêmica. As pacientes com asma, com rinite alérgica, são mais propensos a ter esse tipo de alergia. As conjuntivites químicas e as autoimunes. Sim. Todas essas teriam que entrar num diagnóstico diferencial. Então, sempre é importante fazer uma avaliação médica antes de achar que o olho é vermelho, é uma alergia e vai passar. Ah, sim. Então, como é que a gente se identifica? Então, de que forma? Qual o diagnóstico? É sempre clínico? Como é que pode ser feito esse diagnóstico? É, a gente, na verdade, faz o diagnóstico pelo histórico, né, a anamnese do paciente e o exame, o objetivo do olho na lâmpada de fenda, que é uma biomicroscopia. Mas o paciente, assim, os sintomas mais comuns da alergia, o sintoma mais comum da alergia, certamente, é a coceira. Sim. Mas são também comuns o lacrimejamento, a fotofobia, a sensação de areia, né, de corpo estranho, uma ardência. Esses são os sintomas também para conjuntivite alérgica, no caso? Esses são os da, principalmente, a coceira da alérgica. Conjuntivites infecciosas, além de ter mais, pode também ter coceira, mas mais sensação de corpo estranho, lacrimejamento, tem também uma secreção mais purulenta. As alérgicas têm uma secreção mais mucóide, às vezes, tipo uma clara de ovo. As conjuntivites infecciosas, uma secreção mais amarelada. E o olho é vermelho em todas elas. Em todas elas. Bom, as infecciosas, tanto as infecciosas quanto alérgicas, o tratamento é diferenciado? Totalmente diferente. Como funciona o tratamento nesses casos? Bom, o que tem de comum no tratamento, que nunca é demais, são as compressas frias, né, que a gente faz. Pode ser chá de camomila, uma água filtrada, que bebe, fervida, gelada, que o frio dá um conforto muito bom. Mas só isso não basta, né? Felizmente, hoje em dia, no Brasil, os antibióticos já não são mais vendidos sem receita médica. Então, para as conjuntivites infecciosas, que é necessário o antibiótico, sem uma consulta ninguém consegue se tratar. Mas, infelizmente, outras medicações são vendidas. Então, muitas vezes, o paciente compra um colírio que vai lá na farmácia e o farmacêutico, às vezes, até o próprio balconista vende, dizendo que isto é bom para alergia, só que a conjuntivite não é alérgica. Infecciosa. A diferença, olhando na questão do olho, a infecciosa, o que diferencia não só a questão, mas o que acontece no olho, internamente no olho, infecciosa e alérgica, acontece com o olho. Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Seria uma membrana, isso aqui é um olho esquemático, tá? Aqui nós teríamos a... Você está aparecendo? Está aparecendo já. Essa aqui é a número um olho. A esclera é o branco, aqui a córnea, como se fosse o vidro transparente do relógio, e a conjuntiva é uma membrana transparente muito fininha que vem desde aqui do limbo e se prolonga ao redor de todo o olho e da parte interna das pálpebras também. Então, ali é onde está, afinal, o ite é uma inflamação. Então, quando a conjuntiva está inflamada, é uma conjuntivite, né? E nas alérgicas, claro, tem as papilares gigantes, tem as sazonais, as vernais. Mas dentro da própria conjuntivite alérgica, tem vários tipos a serem também separados para fazer o tratamento mais adequado. Então, a gente faz a eversão da pálpebra, olha por dentro a conjuntiva, se tem papilas muito grandes, pode ser uma conjuntivite papilar gigante, pode estar associada ao uso de lente de contato ou não, aos produtos de limpeza da lente. É muito importante quem usa lente de contato saber que tem que fazer um uso adequado e com controle médico, a lente não é uma camisa que veste e não tenha riscos para o olho. Existem riscos potenciais, né? Que vão desde uma leve irritação, uma mau oxigenação da córnea, uma hipóxia, úlceras de córnea, levando às vezes até um transplante. Isso eu não estou falando contra a lente de contato, muito pelo contrário. Eu estou usando, minha filha usa, minha mãe usou. Então, é uma coisa muito boa, desde que com controle médico adequado, pode usar por muitos anos. Mas tem que ter todos os cuidados. Com certeza. Roseli Raskin, oftalmologista, agradecemos toda a gentileza de ter vindo aqui no canal aberto. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. 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 O dia promete temperaturas amenas na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece esta manhã e a tarde será de temperatura agradável, quando a máxima chega a 26 graus. Em São Borja, esta manhã a mínima chegou a 15 graus. E à tarde, as nuvens aumentam. E a mais longe da fronteira, tempo parcialmente nublado, mas faz um pouco mais de calor. Os termômetros vão chegar na casa dos 28 graus, em Alegrete. As lâmpadas fluorescentes têm componentes que oferecem alto risco ao meio ambiente. Por isso, a Prefeitura de Porto Alegre criou um programa de incentivo para que elas sejam descartadas corretamente. Lâmpadas fluorescentes economizam 70% mais energia do que as incandescentes, mas dão trabalho na hora do descarte. Como possuem mercúrio, que é poluente, não podem ser jogadas no lixo comum. Por lei, a responsabilidade de recolher o material é a do fabricante. Algumas lojas até recolhem as lâmpadas trazidas pelos clientes, mas precisam pagar para a empresa que dá o destino final. Vem muito cliente sem saber o que fazer com este lixo. E muitos a gente recebe. É cliente da casa. Mas quando vem com a sacola do lixo lá de casa, não tem porquê, né? Depois de anos de discussões, o acordo que prevê a responsabilidade sobre o descarte correto das lâmpadas fluorescentes ficou pronto em março deste ano. A implantação da chamada logística reversa deveria começar por cinco estados, inclusive o Rio Grande do Sul. Mas até agora, pouco ou quase nada foi feito. Agora, Porto Alegre começa um projeto piloto de descarte das lâmpadas fluorescentes. Um acordo entre o Ministério Público, a Associação Gaúcha dos Supermercados e o DMLU vai receber as lâmpadas doadas pelos consumidores e encaminhar para uma empresa que faz a reutilização. 94% das partes de uma lâmpada podem ser reaproveitadas. O vidro, o revestimento cerâmico, o todo latão, o alumínio encaminhado para a indústria de beneficiamento, o mercúrio, vai para a fabricação de novas lâmpadas, termômetros, equipamentos médicos hospitalares e o vidro, além de revestimentos cerâmicos, para indústrias que reaproveitam de inúmeras formas. A intenção do DMLU é tornar a iniciativa permanente na capital. Podem existir instrumentos também locais, como se pretende, no decorrer desse projeto piloto da coleta itinerante das lâmpadas, se continue, se persista num debate para que se faça um acordo setorial local e todos os custos decorrentes disso e o compartilhamento de responsabilidade seja afirmado num acordo setorial que possa nascer dessa coleta, na medida em que a população está mais educada, o varejo e os fabricantes também estejam conscientes do que precisa ser feito. A coleta vai acontecer até novembro, todos os sábados, em diferentes pontos da cidade. Cada consumidor poderá levar até cinco lâmpadas para doar e ajudar o meio ambiente. O que eu posso descartar é que dê para descartar, eu descarto, porque pode ter contaminantes, coisas que prejudicam a natureza. Se você é uma pessoa, daquelas que gosta de comprar pela internet, desconfie de ofertas muito tentadoras. A orientação é do PROCON do Porto Alegre. E a orientação foi reforçada depois que um número elevado de consumidores procurou o PROCON para reclamar de um site que vende telefones celulares, mas não entrega os aparelhos. Um golpe que está longe de ser um caso isolado. É preciso muito cuidado na hora de comprar pela internet. Você já fez compras pela internet? Já fiz, sim. E aí, recebeu a mercadoria? Não. Propaganda enganosa, cara. Quantas vezes você caiu no conto do vigário? No mínimo uma sete. Teve uma vez que uma conhecida minha fez, e ela ficou um tempão e não veio nada, né? Ela pagou e não recebeu a mercadoria? Pagou, pagou, mas não chegou a nada. Foi enganada? Foi enganada, foi enganada. Os golpistas se aproveitam de um mercado que mais cresce no país. Em 2012, mais de 24 milhões de brasileiros fizeram compras pela internet. Nos primeiros seis meses, o faturamento chegou a 10 bilhões de reais. No PROCON de Porto Alegre, é comum o registro de ocorrência de compra em site de fachada. O campeão de reclamações é o hiper mais barato, que tem link com o Facebook. A média é de três a quatro ocorrências por dia. Geralmente não chegam reclamações daqueles consumidores que fizeram compras por impulso, e não verificaram a honestidade e a lisura do fornecedor, daquele site que estava fazendo a oferta. E aí, quando tem algum tipo de problema, não consegue a solução, justamente porque esses sites não têm um atendimento ao consumidor adequado. Uma comunidade criou uma página no Facebook com denúncias do golpe. 217 pessoas relatam que já foram lesadas pela loja virtual hiper mais barato. O diretor do PROCON explica quais os cuidados que o consumidor deve ter antes de efetuar uma compra pela internet. Na hora de fazer uma compra pela internet, verificar se o site dispõe de informação, de um endereço físico para reclamação e de um telefone de contato para esse consumidor entrar diretamente em contato com o fornecedor. E no mais, as nossas dicas é de que o consumidor faça uma pesquisa prévia. Simplesmente na própria internet jogar o nome do site na internet, no buscador, ele já pode verificar através dos links que são disponibilizados, quais são de reclamações e quais são efetivamente daquele site. Uma simples busca já dá para verificar se aquele site é confiável ou não. Um mutirão de conciliação promovido pela Justiça Federal busca resolver dívidas de clientes com a Caixa Econômica Federal e o INSS. Até sexta-feira, a meta é fazer a mediação de quase 500 processos. A iniciativa do TRF da 4ª Região busca otimizar a resolução dos conflitos. A conciliação é o meio mais eficaz e rápido, pois evita a tramitação prolongada do processo. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 10 mil audiências conciliatórias, envolvendo 73 milhões de reais nas negociações. Cerca de 90% dos casos são solucionados. O que a sociedade mais reclama de nós, porque nós somos 17 mil juízes, é a demora na entrega da prestação jurisdicional. E eu penso, e tenho apostado tudo, que a conciliação é uma maneira de você resolver os conflitos, as pessoas sentam, desarram o espírito, conversam e sai com o seu assunto resolvido. Para agilizar as conciliações, foram instalados aqui no TRF da 4ª Região, gabinetes da Caixa Econômica Federal e do INSS. A intenção é facilitar a seleção de processos passíveis de acordo. A presença dos dois órgãos no sistema de conciliação do TRF da 4ª Região é uma iniciativa inédita no país. Quem tem um processo contra a Caixa, ou o INSS, pode solicitar a conciliação pelo site do tribunal. Basta acessar www.trf4.jus.br. A crise econômica afeta o comércio varejista. Mais de 2 mil estabelecimentos fecharam as portas no primeiro semestre de 2015 na capital gaúcha. Descontos e ofertas para atrair a clientela. O que se nota no comércio é a tentativa de reverter o baixo faturamento para manter o negócio. Segundo a junta comercial, das mais de 5 mil empresas abertas no primeiro semestre deste ano, quase metade já encerrou as atividades. E a tendência é que este número aumente. As empresas não estavam preparadas para o que aconteceu. Todos esses aumentos que impactaram, o aumento do juro, a queda do consumo, isso fez com que as empresas não conseguisse cumprir os seus custos. E aí fecham para não aumentar as suas dívidas. Com os serviços básicos mais caros, o consumidor deixa de comprar aquilo que não é essencial. Conforme o Sindy Lojas, 46% dos varejistas que fecharam as portas até julho deste ano eram do ramo do vestuário e da perfumaria. Essa loja tem 15 filiais. Já fechou uma e refez o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A gente acaba diminuindo o investimento, que seria um investimento para o futuro. A fatia, essa fatia acaba sendo diluída no custo da empresa para poder manter as lojas. Empreendedores que querem ter sucesso em seu negócio terão a oportunidade de se instalar nos espaços da incubadora Arraiar, no Tecnopuc, Porto Alegre, Viamão. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a gerente da Arraiar Incubadora de Empresas da PUC-RS, Flávia Caldulo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Marcelo. A gente estava vendo agora uma reportagem sobre a questão da crise econômica, várias empresas tendo seus estabelecimentos até problemas, fechando tudo, enfim. Isso é uma oportunidade também, não deixa de ser. A crise tem os dois lados, um lado bom e o ruim, obviamente. Mas o bom é que a gente pode refletir e optar e ver quais são as oportunidades que essa crise está nos colocando, principalmente para os empreendedores. Então, quem vê um problema pela frente, como é que a gente pode solucionar isso? Eu posso, dentro do meu conhecimento, eu tenho um produto ou um serviço inovador. Bom, nós estamos com a nossa chamada de seleção de empresas para incubar aberta. Então, essa também pode ser uma oportunidade de tocar em frente um projeto, enfim, que já esteja com o seu modelo. O que é a incubadora Raiar, qual é o diferencial de uma empresa que é incubada? Enfim, a incubadora Raiar é a incubadora da PUC, do Rio Grande do Sul. Nós estamos localizados no Tecnopuc, tanto de Porto Alegre quanto de Viamão. E o que é uma incubadora, isso de um modo geral? Incubadora é aquele ambiente que apoia o empreendedor, que fazia com que as empresas nascentes, de alguma maneira, elas saiam de uma maneira mais forte para o mercado, apoiem eles nessa formação, nessa gestão desse negócio e consigam, de alguma maneira, a gente diminuir o risco dessa transição, desse início de uma empresa. A gente sabe que o início, os dois primeiros anos de uma empresa são onde ela tem, geralmente, o maior índice de não sucesso. Então, a incubadora vem para apoiar o empreendedor nesse modelo. Bom, a forma de conseguir, de ter contato é através da incubadora e existe a que as pessoas, as empresas interessadas, as pessoas interessadas podem se candidatar, no caso. Podem. Tem algumas exigências, mas são poucas. Todas as nossas informações do nosso processo de seleção estão no nosso site, www.pucrs.br.raiar. Ali tem dois grandes links, um que vai direto para a chamada de seleção, então tem todos os requisitos. A gente está até com um vídeo ainda, até o site e o telefone. Ótimo, excelente. E, então, todo o link com a chamada, a chamada, os dados todos são online, a gente agora está começando com esse processo novo na incubadora Arraiar. E um outro link que é importante também destacar, ali nós temos Vem para Arraiar, que são, eu chamo de palestras guiadas, na verdade, é uma visita guiada à incubadora, que lá a gente tem a oportunidade de mostrar o que é um processo de seleção, como é que é o nosso processo de seleção na incubadora Arraiar. Ou seja, quem está interessado em saber um pouquinho mais sobre esse processo e Arraiar, pode se cadastrar diretamente nesse link, entrar ali, colocar, escolher a data e nos visitar. Ali a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre o processo de seleção. Tudo certo que existem critérios, em forma geral, quais são esses critérios. Sim, os critérios, então, de um modo geral. Nós estamos falando de incubação e não de pré-incubação. Então, na incubação, a gente passa por uma seleção. Para as empresas se candidatarem, elas precisam, obviamente, se inscrever, preencher todos os requisitos ali de preenchimento da empresa, os dados do produto ou do serviço que eles estão colocando no mercado. Mas, além disso, então, tem que ser uma empresa que ela tenha pelo menos dois sócios. A gente aceita não empresas individuais, mas que tenham pelo menos dois sócios gestores. Isso influencia muito a questão da incubadora. Principalmente, que tem um produto ou um serviço inovador de uma base tecnológica. A Arraiar, ela é uma incubadora multissetorial de base tecnológica. Ou seja, pode ser de qualquer setor, desde que tenha uma tecnologia e uma inovação. O que seria isso, uma inovação? Algo diferente que já existe no mercado. Então, a empresa, para estar numa incubadora, na incubadora Arraiar, que é uma incubadora de base tecnológica de inovação, tem que apresentar isso. O que eu faço de diferente? Como é que eu soluciono um problema da sociedade, enfim, de que ninguém pensou ainda ou de uma maneira diferente disso? Então, voltando, quais são os requisitos? Ter uma empresa constituída ou em fase de constituição, ter dois toços, ter um produto, um serviço inovador, participar desse projeto, atender os outros requisitos de seleção, passar pela nossa banca de seleção e a nossa entrevista com o empreendedor. De um modo geral, são esses os requisitos. As empresas, quando elas entram nesse sistema de incubadoras, elas recebem benefícios, recebem as pessoas também, há um complexo, as pessoas trocam ideias também, há uma troca de ideias, de informações. E essa é a proposta. Então, a incubadora, geralmente, as incubadoras, cada uma tem o seu, como é que se diz, o seu pacote de benefícios e assessorias. Na incubadora Arraiar, nós temos, então, assessoria de comunicação e design, financeira, de gestão, monitoramento. Essas são assessorias fixas que a gente tem e disponibiliza. A empresa que vai incubar e que é incubada da Arraiar, ela também usufrui de toda a infraestrutura nossa do Tecnopuc e, de alguma maneira, também da PUC, que é a nossa mantenedora. Então, acesso a laboratórios, a gente consegue via algumas unidades da PUC, algumas assessorias também pela nossa estrutura. Do Tecnopuc, da nossa rede, que a gente chama Rede Nova PUC. Além disso, toda a parte de segurança que tem do parque, e é bom destacar que nós temos duas modalidades, Marcelo, de incubação. Uma, empresas residentes e outra, não residentes. A única diferença é que, fisicamente, nas empresas não residentes, elas não estão lá conosco. Sim. E o pacote de serviços é igual para todas. Conversamos com a Flávia Calduro, gerente da incubadora de empresas da PUC-RS. Obrigado, Flávia. Muito obrigada a vocês e eu pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A alta nebulosidade será a marca do tempo na região central, nesta terça-feira. No Vale do Rio Pardo, a mínima registrou 15 graus esta manhã. À tarde, o sol aparece entre as nuvens e a máxima chega aos 27. Em Santa Maria, templo nublado, sem chance de chover. Faz 25 graus. E no sul, muitas nuvens, com baixa possibilidade do sol aparecer. A máxima chega a 26 graus em Cachoeira do Sul. Assista depois do intervalo, o gaúcho se prepara para o Campeonato Brasileiro de Downhill em Longboard. E também, na Expo Inter, além de animais e máquinas agrícolas, as flores se destacam para o entusiasmo dos visitantes. Expo Inter 2015. A maior feira a céu aberto da América Latina. Entradas ao vivo. Reportagens especiais. Notícias direto do Parque de Exposições em Esteio, nos jornais Canal Aberto e 2ª edição. Apoio O Home Store. Ervadeira Nutrimat. Arte 1. Construções e restauro. Terça-feira, fria e de tempo nublado na região sul do estado. Em Bagé, a mínima ficou em 9 graus esta manhã, mas esquenta pela tarde e a máxima chega a 20 graus. Mesma condição em Pelotas. Faz 17 graus a tarde. No litoral, as temperaturas serão mais baixas, mesmo com o sol da tarde. Os termômetros não passam dos 16 graus em Rio Grande. Vamos continuar falando de esporte aqui no Canal Aberto. Vamos lá. Farid Germano Filho, boa tarde, Farid. Boa tarde, Sr. Marcelo. Hoje é dia do educador físico. Do educador físico, né? E aí? Cumprimentos a todos os educadores físicos. A todos os educadores físicos. Importante isso. Porque nós vamos conversar com um dos melhores que tem aqui no estado. Com certeza. Seguidinho. Mas antes, deixa eu dizer o seguinte. Ele não é corredor ou piloto. A gente conhece agora, vai conhecer agora, um pelotense que busca atingir os limites de rapidez em cima, sabe do quê? De um skate. O repórter Henrique Massaro nos mostra mais sobre isso. Veja. Como você pode perceber, ele é um skatista diferente. O pelotense Lucas Costa é praticante de downhill speed. Uma modalidade específica dentro do longboard. Em 2009, eu comecei a andar de long aqui mesmo, na Lomba do Brilhante, que é um lugar onde começou basicamente o longboard em pelotas. E eu vinha pra cá muito seguido, só que fiquei vindo com bastante amigos. Até 2012, que eu comecei a sair da cidade pra andar em outros lugares, conhecer novos lugares e andar mais rápido. Daí foi que eu não ingressei na modalidade downhill speed mesmo. Em 2013, eu comecei a andar, levar mais sério, assim, downhill speed e comecei a competir também. O longboard é um skate com um tamanho maior, que alcança mais velocidade. E é isso que se busca na modalidade downhill, que traduzindo, quer dizer, ladeira abaixo. A velocidade é o diferencial do downhill. Nessa modalidade, o skatista chega de 60 até cerca de 110 km por hora. É, e varia com lugar, com circuito. É basicamente uma corrida. No primeiro dia de campeonato correm as classificações e no segundo dia correm as baterias que são o que definem o campeão. Diferente de outras modalidades, no downhill as manobras não importam. Ganha quem chegar primeiro. E é por isso que ele é conhecido como a Fórmula 1 do skate. Nas competições, é obrigatório o uso de luvas, macacão e um capacete específico, que garante uma proteção maior. Em uma cidade plana, como Pelotas, fica difícil praticar o downhill. Quem anda de longboard costuma vir para esta ladeira, na Rua Pinto Martins. Mas para a alta velocidade do downhill, ela já não serve. E é preciso procurar outros locais. Pelotas aqui é meio complicado de andar, tem que fazer um esforço. Normalmente eu tenho que sair daqui, eu procuro cidades próximas que tenham ladeiras. Agora a gente está procurando coisas novas mais perto, porque senão tem que ir para Porto Alegre para andar nos lugares e ir com meus amigos de lá também. Mas a gente tem procurado, a gente tem achado novas coisas por aqui até. Piratini, Candiota, agora falaram que tem Bagé e Arroio do Padre aqui. A gente está olhando, só que a falta é meio ruim e a gente não sabe onde vai dar. Com três anos de prática no esporte, Lucas já ficou em 19º lugar no ranking mundial pela categoria Júnior 2. E foi vice-campeão brasileiro na categoria Iniciante. Atualmente, se prepara para correr a segunda etapa do Campeonato Brasileiro pela categoria Amador 2. Estudante de Engenharia de Materiais, ele acha difícil conseguir viver do esporte. Tudo depende do interesse de patrocinadores. No momento, ele conta com o apoio de três marcas, que lhe garantem equipamentos, viagens e inscrições em campeonatos. Andal Rio Brasileiro vem crescendo bastante conforme os anos vêm passando. A gente pode observar o ranking mundial até, tem média de dez brasileiros lá, muito bem colocados e sempre alguém representando. Eu acho muito importante que a cena cresça e eu espero que venha se manter o que não venha se mantendo. Que entra bastante gente. Sempre que dá, eu estou andando, né? É o jeito mais fácil de se manter teoricamente em forma. Corajoso o rapaz, né? Parabéns para ele, siga e conquiste títulos para o Rio Grande. No canal aberto, recebemos Cláudio Franzen, professor e mestre de Educação Física. Cláudio Franzen, início de 1º de setembro, é o dia dedicado ao profissional de Educação Física. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado a mim e a todos os colegas, né? Que hoje representam essa categoria que tanto ajuda a sociedade. Hoje bem mais fiscalizada, bem mais organizada. Muito mais. O Conselho Regional de Educação Física faz um trabalho fundamental na fiscalização e orientação. Eu também sou conselheiro. E hoje o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 20 mil registrados, mostrando qualidade para o cidadão brasileiro, o cidadão gaúcho. O camarada não pode cair em fria, né? Exato. Porque o corpo é como um carro. Tu não leva o carro em qualquer... É o único carro, não dá para trocar, né? Não dá para trocar, então tu tem que cuidar bem dele, com um profissional sério e competente. E registrado no Conselho, né? No Conselho. Que aí tu sabe que a pessoa tem fundamentação, sabe de onde veio, é um órgão fiscalizador e ajuda a sociedade. Uma outra pergunta, professor. O profissional, assim, que dá... O personal training, tá certo? Muitas pessoas aderem a essa prática, até por uma questão de tempo, de logística, etc. Esse profissional, quando a pessoa for contratar, ela deve pegar todas as informações a respeito dele. Com certeza. Normalmente, é indicado por outra pessoa, né? Sim. Mas ele, sendo personal ou não, o professor de basquete, natação, ele tem registro no Conselho. Se ele é um profissional registrado, formado, basta entrar em contato com o Conselho Regional de Educação Física e ver os dados desse profissional. Com certeza, se ele estiver ali, ele é um cara de qualidade, né? E uma pessoa indicada, vai saber o que está fazendo. Todo aquele que se forma deve se regulamentar. Com certeza. É como a OAB, né? Faz o exame da OAB, como o CREMERS. Assim, nós temos o Conselho Regional de Educação Física, que é o nosso órgão máximo aqui do Estado da Educação Física. Agora, professor Claudio Franzen, nós vamos ter em outubro um mega evento. Que mega evento é esse? É a 13ª Copa Brasil e Sul-Americano de Ginástica e de Danças, lá em Tramandaí. Vai ser... Espetacular. É, espetacular. Nove países já confirmados. Nove países? É, nove países. De 14 a 18 de outubro, entrada franca no ginásio municipal de Tramandaí. E já estão com uma série de apoiadores, parceiros. É, um agradecimento ao nosso prefeito Rapac, lá de Tramandaí, que é um cara fundamental. A Fundergs, acredito também, que está entrando. Nosso telespectador, prefeito Rapac. Exatamente. Pessoal, vão a Tramandaí, pegam a sua família, vão assistir um espetáculo de coreografias, dança árabe, jazz, hip hop, aeróbica. Pessoal de 7 a 80 anos participando, é um evento muito bacana. A filosofia do hip hop tem mudado bastante, né? Bastante. A imagem do hip hop, né? Hoje o hip hop virou, não só uma cultura, né? Mas ele é um conceito de vida hoje, que as pessoas utilizam a dança como sua forma de comunicação. E hoje o hip hop internacional, essa empresa que é o gestor do mundial, já tem em mais de 50 países. Então é uma linguagem única que está entrando e está mudando realmente a cara do hip hop. Uma outra questão para terminar, professor. Os professores de educação física, hoje é o dia, parabéns mais uma vez a todos os professores que eu nos acompanho. O professor diz que tem que se movimentar, tem que fazer exercício. Subir escada já é um exercício? Qualquer movimento articular do teu corpo é um exercício. Se estiver bem orientado, melhor ainda. Porque pode ser que tenha gente que caia da esteira, pode ter gente que estenda um braço, está ali achando que está bonito, vou para a minha academia, que acontece nos condomínios, sem orientação, a pessoa se machuca. E cuidado do que tomar, né? Ah, também, também, temos que ter todo um composto. É o que eu falei, o corpo é um só, a gente só tem esse, não dá para trocar. Parabéns. Obrigado, para nós. Muito obrigado, professor Claudio Franzen, parabéns a todos os educadores de educação física pelo dia de hoje, 1º de setembro. Obrigado. Animais, competições, produtos e máquinas agrícolas. A Expo Inter oferece inúmeras e diferentes atrações para os visitantes. Mas a feira também tem uma área especial para quem aprecia a beleza das flores. Veja na reportagem. No extenso parque de exposições Assis Brasil, um espaço dedicado à beleza e ao encanto das flores. Aqui é possível encontrar uma pequena amostra do que é cultivado no estado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de flores do país, atrás apenas de São Paulo. Se tu comparares com as demais atividades que são desenvolvidas no estado, ela pode parecer pequena. Porém, se tu considerares o que agrega, o valor que a floricultura agrega numa pequena propriedade rural, esse percentual de participação torna-se importante, né? E ainda mais se nós considerarmos o grande espaço que nós temos para crescer. E a procura é ainda maior do que a oferta. Mesmo sendo um dos grandes produtores, de 60 a 70% do que é comprado no Rio Grande do Sul é importado. Os gaúchos gostam tanto de flores que disputam com o Distrito Federal o segundo lugar em números absolutos entre os maiores consumidores do país. Talvez em função da etnia, da origem europeia, daqui do povo gaúcho, né? Não só do gaúcho, gaúcho catarinense, da região sul principalmente, né? Faz com que as pessoas gostem de flores, gostem de ter um jardim bem organizado, bonito na sua propriedade. O gosto dos gaúchos pelas flores se reflete no movimento do setor na Expo Inter. Para esta expositora, o primeiro final de semana de vendas foi positivo. Muita gente veio procurar flores e saíram contentes. Doracy veio de Ibiraiaras, na região de Passo Fundo, para visitar a Expo Inter. E aproveitou para escolher um exemplar para colorir a casa. Elas embelezam o nosso dia a dia. Onde tem flor é porque existe vida, existe sorriso, existe alegria. E eu vim admirar esse canto lindo. Inclusive, além de tudo, levar também. Voltamos amanhã, ao meio-dia e 30, para falar da aposentadoria da dona de casa. Além disso, vamos ver como melhorar a economia doméstica em tempos de crise econômica. E as últimas novidades da Expo Inter 2015. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho